Começando aqui no canal Invictus e dia de lançamento ou atualização, como vocês preferirem, aqui no FIFA Mobile. E antes de qualquer coisa, eu já peço a vocês que deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Sempre lembrando, turma, que a gente tem uma gama de vídeos aí no canal, todos lançados anteriormente e com conteúdos bem bacanas, né? O último vídeo lançado foi aí na manhã de domingo, quando eu fiz a análise das cartinhas do evento UEFA Europa League, promoção rápida e também do evento UEFA Champions League, que inclusive entra na sua reta final. Falando em Champions League, turma, tem outros vídeos bem bacanas aí, tem a review aí, tanto do De Bruyne quanto do Neymar, tem outros vídeos aí da nossa série sem trade, onde eu coloquei a minha estratégia aí pra poder fazer esse evento. E agora, turma, a gente vai falar hoje desse evento aqui, Confrontos da Liga, que é muito bom, na verdade, pras pessoas fazerem coins. Apesar de ele não ter sido um evento que caiu nas graças dos players nessa temporada, ele dá muitas coins e nesse vídeo é tipo uma primeira parte que a gente vai fazer de duas, falando das maneiras de você ganhar coins com esse evento. Sempre lembrando, meus amigos, que esse vídeo tem timer, logo você pode pular pra parte que você quiser e também me siga no Twitter para informações complementares e também, se você estiver procurando uma liga ou estiver procurando membros pra sua liga, vá ao meu Twitter que lá é o lugar. Tem muita gente conseguindo liga, sendo que tava sem e tem muita gente que tem liga e está conseguindo membros pra sua. Não perca essa oportunidade. Como é de costume de todas as segundas-feiras, os confrontos sempre atualizam, né, turma? Vocês estão vendo que a gente tem um confronto em destaque que é entre Toronto e Montreal, jogo aí de dois times norte-americanos e outros jogos aí que, infelizmente, como a gente sabe, não são jogos de times muito conhecidos. Porque as principais ligas do mundo estão encerradas. Vale lembrar aí, pra quem não tem muita noção, que pra jogar o Confrontos da Liga, você precisa estar em uma liga e também, todos os dias, conseguir bilhetes que você vai utilizar aqui nesse botão, onde você consegue 15 energias pra você jogar durante a sua semana. Com os jogadores da sua liga também jogando esse evento, você vai ganhando mais energias como bônus, onde você vai gastar aí nas partidas que estão em destaque, né? Você vê aí que você vai selecionar a escalação de um dos times e você vai gastar dois pontos pra poder disputar uma partida, quando vocês estão vendo aqui. Vale lembrar também, turma, que isso aqui é um modo bem democrático de jogo, tá? Partindo do ponto que isso aqui não influencia diretamente o seu geral para poder jogar. Nesta segunda, meus amigos, além dos Confrontos terem sido atualizados, recebemos uma grande leva de jogadores, né? Tem os jogadores de Confrontos da Liga e tem os Mutantes, que também foram atualizados. Já já a gente fala dos Mutantes. Uma das coisas que eu não falei a última vez que eu gravei vídeo sobre esse evento, é que as recompensas aumentaram a quantidade aqui, né? Agora a gente tem aí mais coins, a gente tem 5 jogadores ouro 70 a mais e também 1 jogador elite 80 a mais. Mas como a gente sabe, não vale a pena gastar aqui nessas recompensas, e sim nos jogadores. O destaque aí é esse atacante, o Old Row. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome desse jogador. Jogador do Bansley, com impulso de finalização. Ele tem finalização aí como um dos principais atributos, né? Que está aí chegando ao 121, com impulso de finalização, o par até o 10. E as demais stats aí, gente, infelizmente a gente sabe que não é de um jogador aí muito interessante para você colocar no seu time. Mesmo por conta do preço, turma, que a princípio essa carta aqui é um pouquinho salgada. E com certeza você vai conseguir atacantes que te entreguem mais, pagando menos. Vale lembrar, meus amigos, que esses jogadores atualizam a cada 42 dias. E talvez o grande destaque aqui do dia, né, gente, foi a atualização dos Mutantes. Que a cada 84 dias, o dobro que os jogadores principais atualiza e vem uma leva nova. Nessa leva aqui, tem o Fegouli, tem o Zadua, tem o Nashmon Real, entre outros jogadores. Um destaque aqui também é o Sambuesa, né? Jogador aí muito conhecido pela torcida do Flamengo, que se eu não me engano já jogou no Flamengo lá no início da carreira. E são os jogadores aí que vão permanecer nos próximos 84 dias naquela masmorra de abertura de pacotes. E se você não sabe como funciona essa função de Mutantes, turma, esse jogador aqui, na biografia dele, a gente pode explicar para vocês. Ó, eu vou dar uma passadinha aqui para o lado e está escrita a explicação. Mutante de confrontos da liga, atacante para meio campista. Esse jogador versátil recebe XP de treino de atacante, mas pode ser usado como XP de treino de meio campista. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu ainda não tenho aquele Fegouli ali, mas eu tenho um Rodrigo que está praticamente na mesma posição que o outro jogador. Muita gente está utilizando, por exemplo, o Hazard para dar XP em outras cartas, tendo em vista que é um jogador aí que tem quantidade no mercado e também tem ali um valor razoável. O que eu faria nesse caso? Eu compro o Rodrigo no mercado ou o próprio Fegouli, eu vou lá e coloco o Hazard em cima do Rodrigo e pegaria o meu Rodrigo e jogaria em cima do Messi. Vocês estão vendo que é um jogador de ataque passando XP para um jogador de meio campo. Tem vários outros exemplos, turma. Por exemplo, esse Zaldú aqui, que é um jogador de defesa que joga XP para jogadores de meio campo. É só você procurar aí a cartinha que indica o XP que você tem para poder jogar para a posição que você deseja. E isso, meus amigos, é um dos motivos que fazem essas cartas aqui ficarem tão caras. Então, vamos abrir os pacotes aí que a gente tem direito a 3 nessa atualização. A gente tem 3.457 pontos que a gente ganha aí jogando todas as semanas. Na verdade, eu nem jogo. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço já já. Vamos abrir os pacotes aí. O primeiro pacote, vamos ver qual jogador que vem. E veio um jogador 90, Dias. O segundo pacote aí, o que que vem? Um jogador 91, Pablo Hernandes. E por último, e não menos importante, o último pack, pelo menos dessa conta, que veio um jogador 89. A gente está aqui na nossa segunda conta, onde eu vou abrir mais 3 pacotes aí e ainda vai sobrar pontos. Vamos ver se tem ponto de sobra para a gente pegar alguma outra cartinha daquela ali. Vale lembrar que essa conta aqui não faz trade. Vamos lá, primeiro pack. Um jogador 89 mais mutante e garantido. Um gera 89, Fred. Vamos para o segundo pacote. Para ver o que que vem. Um 92, galera. Zaldua. E agora, para o último pack. Ainda vai sobrar 200 pontinhos aí para a gente, para uma próxima leva. Outro jogador 89. Vamos colocar no mercado e fazer isso virar conta. Agora, meus amigos, vocês vão ver quanto essas cartinhas valem. Por exemplo, o Dias está valendo na casa dos 2.743.000 moedas. Uma cartinha de geral, 90. O Pablo Hernández, gente, está valendo aí 1.733.000. Cartinha de geral, 91. E cartinhas aí, como o Fred, que é uma cartinha aí que também tem o ger bem baixo, está custando 1.496.000 moedas. Quem acha que uma carta 91 valer 1.700 e pouco é pouco dinheiro? Olha só quanto está valendo a cartinha do Havertz. 4.390.000, que é o valor mais barato aí dessas da reta, né? Tem uma de 4.386 ali. E vale lembrar também que aqueles valores ali são valores sugeridos. Então, pode jogar pelo menos mais 600.000 moedas em cima daquele valor. Agora, meus manos, aqui na minha conta secundária, onde eu já listei aqueles dois Freds que eu tinha tirado, olha só, 4 milhões de moedas sem fazer força. Vocês sabem que eu não faço trade nessa conta e eu apenas coloco as cartinhas para vender. Tem muitas outras cartas aqui que já venderam desde o último episódio e a gente vai faturar uma grana bem alta para a gente mexer no nosso time mais uma vez no próximo episódio. Então, não desconfie do potencial de venda dessas cartas mutantes e das cartinhas principais do Confrontos da Liga. Agora eu vou passar para vocês como eu faço para conseguir tantos pontos de Confrontos da Liga. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no ataque de ídolos. Sim, turma, você tem que ser malandro para poder otimizar a sua conta. E vocês estão vendo que o objetivo dessa semana são jogadores de ligas francesas. E, opa, eu já completei um dos objetivos aqui. Vou pegar 35 pontos de ídolo. Para quem não lembra, nessa conta aqui eu peguei o Michael Owen alguns episódios atrás e eu já estou novamente com 1.335 pontos de ídolo. Vi que o entrosamento é de ligas francesas. Montei um time de franceses. Coloquei ele como ativo. Vale lembrar, turma, para você dar uma olhada aí para não colocar o seu time com ger muito baixo no que está aí ativo na LXL para você também não ser prejudicado. O meu 145 está ali ativo na LXL e o 116 é o que está ativo para a gente ir lá para o Confrontos da Liga. Entrando aqui no Confrontos da Liga, eu desabilito o evento com os meus bilhetes que eu ganhei lá na LXL como eu disse lá no início do vídeo e ganho 15 energias. E vou aqui e escolho um time e inicio a partida que eu desejo. E, além de tudo, eu não jogo os jogos. Eu simplesmente deixo rolando porque eu não tenho tempo de jogar essa quantidade de jogos em 3 contas diferentes. Então, eu deixo rolando. Quando acabar a partida, independente do resultado, eu vou me dar bem. Caso vença, eu vou ser beneficiado lá no ataque de ídolos onde eu vou completar uma vitória que lá vai contabilizar. Eu vou ganhar os pontos aqui dos Confrontos da Liga, os tokens que foram aqueles que eu abri os packs lá de mutantes para vocês. E, além disso, turma, eu ganho pontos de placar de líderes que vocês estão vendo aí que estão indicando 166. Mas essa conta está um pouquinho errada. Os pontos de placar de líderes, turma, eles vão te colocar aqui nas recompensas de vale-benefício, né? Todas as semanas aí, ao fim delas, tem um placar de líderes dentro do evento Confrontos da Liga que te dá aí, ao máximo, 100 vale-benefícios que você pode estar utilizando aí para poder pegar mais benefícios. Esses 50 vale-benefícios aí, turma, vocês vão trocar aí por 1.800 pontos de benefício. E é por isso que eu tenho essa quantidade grande de pontos de benefício nessa conta aqui, que, inclusive, também joga LXL. Mas olha só quantos pontos eu tenho para gastar com vocês o pau-time, o pau-entrosamento no próximo episódio. Amigos, e como eu sempre digo para vocês, não jogar nunca é uma opção muito boa. E vocês viram, eu provei para vocês por A mais B, a gente está aqui agora na minha conta principal, aonde eu faço trade, que dá para ganhar dinheiro, sim, sem fazer trade. Depende um pouco da sua boa vontade. E como vocês viram naquela sequência ali, gente, olha a quantidade de coisa que respingou apenas uma partida de Confrontos da Liga jogadas. No ataque de ídolos, nos pontos de vale-benefício e também na quantidade de tokens e pontos que eu ganho aqui no Confrontos da Liga. Enfim, turma, fica a dica aí para vocês. Aqui nessa conta a gente não colocou as cartas ainda para vender, mas daqui a pouco a gente vai colocar e vai faturar mais ou menos uns 7 milhões de moedas aí, sem fazer esforço algum. E para finalizar, amigos, aí agora vocês estão vendo cartas que eu comprei em outras temporadas aí de Mutantes de Confrontos da Liga, que foram vendidas por valores muito mais altos do que eu paguei. Esse Álvares, por exemplo, turma, eu paguei cerca de 200 mil coins nessa cartinha e vendi por 980 mil. O Messi, turma, ele está aí de intruso, porque eu tomei uma decisão sobre a minha coleção de Messis, mas fica para o vídeo que vem. Outra cartinha que vocês estão vendo aí é o Gilberto, que eu paguei cerca de 600 mil moedas em temporadas anteriores. E outra cartinha aí também que está vendida é esse Roussaim, que eu também paguei na casa de 200 mil moedas em cada cartinha dessa. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Não deixe de assistir os nossos vídeos anteriores aí, principalmente vídeos que estão falando da UEFA Champions League. Vale lembrar aí também que a gente resgatou um jogador de cada, né? Peguei um Agüero, peguei um Pichek, um em cada conta, para testar aí e ver quem se sai melhor. E deixe nos comentários aí se vocês gostariam de uma análise e uma review dessas duas cartinhas. Beleza? Tchau, tchau e até amanhã.